Beleza meus amigos, vai começar o segundo jogo de hoje, valendo vaga nas quartas de final De um lado a equipe do Veloz, o Veloz Madrid Do outro lado o Bandeirantes Vale vaga nas quartas de final, a Pita Luiz Fernando começa o jogo Mexe na bola a equipe do Bandeirantes Vamos para os primeiros quartos Quarenta minutos da decisão Fase de oitavas de final O Raul sentiu ali hein Bem, o toque na frente, Gilzinho Fabrício tentou a ligação, corte Vai tentar sair a equipe do Bandeirantes Primeira falta já marcada Em nome da prefeitura de Itaposuma a gente abraça O nosso prefeito Zé Desmanteca Nossa querida vice-prefeita Zezé Toda a secretaria de eventos e esportes, secretário Gledson Amancando o Raul hein Amancando o Raul hein Olha lá, amancando Campeonato tem a organização da diretoria de esportes, diretor Sérgio Gomes e equipe Nosso secretário de governo O Raul tá mancando muito Tá mancando muito Raul Olha lá Olha como ele se esforça ali o Raul Mas tá mancando muito Raul Parece ser problema logo no começo do jogo pra equipe do Veloz Vamos ver a cobrança dessa falta É o Bandeirantes no ataque A bola vem enviesada Passa pelo Rafael Cajá Vai pra fora Tiro de meta O Raul continua ali fazendo alongamento É alguma coisa na perna esquerda do Raul E o cara pra sair de um jogo desse hein É complicado demais Vai tentando ali se firmar o Raul Vai trabalha Fabrício tentou a devolução Bandeirantes marca forte e rouba essa bola Falta Falta pro Bandeirantes A falta me parece que foi ali em cima Do Léo Mar E vamos pra cobrança Bandeirantes Faz o levantamento A bola vem Vinte e nove e corta A sobra passou Vai tentar o Gilzinho por baixo Cortou Sobrou no Darley Já partiu o Nito O Danley Deu tapa na frente O Danley Chega a saca Pra fazer o corte O Danley briga Ah valendo Tudo o toque Vem o Gilzinho Caiu Só Deu vantagem o juiz Agora ele vai parar O Gilzinho Tá caído E o atleta do Bandeirantes Também Jogo parado Jogo parado O Gilzinho Só Jogo reiniciado Batida vem, passou do Raul Essa bola briga o Fabrício Aí o Cleiton fez a falta por trás Ali Falta do Cleiton no Fabrício Vem o El pra cobrança Primeiros movimentos Zero a zero El bate pra frente, essa bola vai chegar Passou do B, tentou o Danley, o giro Volta no B, ele começa Raul, jogou com o Nita Vem tentar a tabela, briga Nita ainda Aí ele acabou tocando O Danley bateu e atrapalhou Essa bola volta no 29 Fabrício Vem trabalhando Bola buscando o jogo, a equipe Edu Veloz Medalha tá por ali, a bola tá com o Nita O Nita tentou pelo meio Fabrício protege Tocou no Raul Raul levanta a cabeça Virou pro PC PC de canhotinho aqui Bola pro B O B domina Deu um tapa na linha de fundo O B foi no tranco legal Ainda o B Armou o levantamento Tentou ganhar o escanteio A bola tá viva Gilcinho Prendeu Ganhou o lateral Ganhou o lateral Aí o lateral Aí o lateral cobrado Vem o Nita Passou essa bola Foi empurrado o Nita O juiz O juiz deu o escanteio Escanteio pro Veloz Cinco minutos desse primeiro tempo Zero a zero Bola parada Sempre um perigo O Veloz manda a sua infantaria aérea pra área Aí o medalha na bola Vai bater de canhotinho a medalha Fez o levantamento fechado Tira a preguiça Olha o 29 de bolinho A bola vai pra fora Arriscou o 29 A bola passou à direita do preguiça Preguiça que é o goleiro do Bandeirante Tiro de meta Abraçando os amigos da Câmara Vereadores de Itapsuma Em nome do vereador Pacaru Vereador Irmão Nivaldo Vereador Guil do Grêmio Vereador Elias da Guarda Aqui o Raul corta mais uma Tem atleta do Bandeirantes no chão Vem tentando sair O Gilcinho fez a virada O Dannei brigou Tem atleta do Bandeirantes no chão O árbitro vai parar E vai ter amarelo pro Gilcinho lá Cartão amarelo pro Gilcinho Cartão amarelo pro Gilcinho Ele vai lá argumentar com o árbitro E o jogo tá parado A falta vai ser batida aqui pelo Bandeirantes O levantamento de novo no comando Chegou 29 pra tirar A bola volta de novo É o corta Ah no comando A sobrou pra unita E esticou lá pro Danley Vai brigar nessa jogada Pegou outra A falta do Gilcinho Falta pro Bandeirantes Aí o Gabriel vai na cobrança da falta O capitão da equipe Gabriel Perna direita Ele lançou lá no comando Vai chegar a PC de cabeça Pra cortar Corta o Paulinho Bandeirantes no ataque Aí o lateral cobrado Na linha de fundo Tiro de meta Ô Sérgio Eu tô vendo ele uniformizado de veloz É aquele aqui É aquele aqui É aquele aqui É ele É ele Bateu no goleiro Eu só tô a bunda nele Você Outra falta pro Bandeirantes É o lançamento Na frente Vai chegar aqui O PC mete a cabeça Pra cortar Entra o Danley Brigar por essa bola O Raul também chegou Melhor pro Bandeirantes E vai chutar do meio da rua Rapunha Com essa defesa Vai jogando medalha Devolve O 29 O 29 Acelera Tocou de lado Com o Raul Raul vai tocar aqui Pro Paulinho Paulinho vem com essa bola Tentou na frente Chegou o Gilcinho Ele protege Fez o giro Tocou de novo no Raul Inverteu lá Pelo lado esquerdo Chegou o toque Que tabela Vai chegar o medalha Linha de fundo Medalha Tocou voltando Limpou Nita Aí Assaltaram o Nita Briga ainda o medalha Voltou no B B Trouxe na perna direita Levantou na área Tira a zaga Ela volta com o Paulinho Tocou lindo o toque Do Paulinho pro Fabrício Ele vem Acelerou o Fabrício Protege Ameaça Tentou o toque Voltou Pediram o toque de mão Tira Saiu na lateral É bola pro Veloz Aí o Paulinho Cobrou Tentou Vem Paulinho Fez a cobrança Fabrício Fez o giro Em cima do Cleiton Outra falta Vai pra cobrança O Raul Aí o Raul inverte Lá pro Medalha Chega Antecipação lá Caiu o jogador Do Bandeirante Vai tentar ligar O contra-ataque Aí o Nielson Prende No meio de dois No meio de três Limpou Levou vantagem O Nielson Avançou O Nielson Tentou o toque Pelo meio Chega perigosamente O Bandeirantes Rafael Dá um tapa Botar pra escanteio Jogadaça Do Bandeirantes O Nielson Ganhou pra três Na dividida Deixou ali Curta O chute De longe O Rafael Deu um tapa Botou pra escanteio Escanteio Pro Bandeirantes Pode pintar O primeiro gol Do jogo 11 minutos E 30 Vamos lá O levantamento Segunda Trave Tirou 29 A bola tá viva Ainda Olha o toque De cabeça Vai chegar Apasta Lael Pra salvar No tranco Legal Vem o Bandeirantes Pelo meio Chegou a dividida Falta Falta Para o Bandeirantes Falta Para o Bandeirantes Luiz Fernando O jogo O jogo Tá parado Jogo é bom Jogo é quente Jogo é pegado Vale vaga Nas quartas De final Bandeirantes Tem boa oportunidade Agora Para abrir o placar Vale vaga Nas quartas De final Do maior Campeonato De várzea Do estado Aqui em Itapissuma Na bola Parado Bandeirantes Vamos ver A barreira Do veloz Sendo formada O Rafael Tá preocupado 1, 2, 3 Na barreira Por enquanto Vai chegando Fabrício É o quarto Aí o Gabriel Ele também Tá na bola Momento de expectativa O Danley Também vem Para a barreira 5 na barreira Não, vai ficar 4 O PC saiu Tá pintando Que lindo PC vai ou não vai Agora não vai Autorizada a cobrança Partiu para a bola Bateu Rafa Soltou Vai chegar A linha Ação Rafa De novo A barreira Abriu A bola Passou No meio Da barreira Aí o B Raul Levanta a cabeça Tenta o lançamento Danley Que bola Matou Bonito No peito Nita Tentou Devolver E a zaga Afasta O perigo Olha o medalha Raul Enfiou Para o B A zaga Se antecipa Para cortar Bandeirantes Vai saindo Vai trocando Passes Vai chegar Marcação Uma perto Tentou Raul Briga Com o Nielson Hoje o irmão Mandou seguir Mandou seguir Tentou Torque Vem pelo meio Para lá Para cá Tentou Sobrou no Paulinho Aí o Paulinho Tem a bola dominada Fez o lançamento Para o Danley Que bola no meio Dos zagueiros Danley Deu tapa Tentou invadir na área Tiro de meta Só tiro de meta Tiro de meta Para o goleiro Preguiça Aí o tiro de meta Cobrado Voltou Tem o desvio Paulinho de novo Volta Bandeirantes Tenta o domínio Danley Deixou para o Gilcinho Ele prende Faz o giro No meio de dois Bolada Para lá Para cá Vai na briga O Nita Também chega Recupera Deixou com medalha Medalha Saiu jogando Curtinho Gilcinho Tocou No Fabrício Devolveu Para o medalha Bandeirantes Tentando roubar Essa bola De calcanhar O corte Para fora Lateral Vem de novo Fabrício Tentou Ali avançar Pelo lado esquerdo O corte Feito Melhor Para o veloz Fabrício Raul Deixou Nita Tentou inverter Para o Paulinho A zaga chega Primeiro Aí o Nielson De peito Bandeirantes Vem Falta No meio do caminho Ele deu vantagem Vai chegar no Bandeirantes Olha lá o tapa Pelo meio Tira 29 Segue o jogo Bandeirantes Vai saindo Tentou Toque O jogo Tá Nermundo Voltou A bola volta De novo Raul Brigou Para lá Para cá Falta Falta Para o Bandeirantes Tá caído O atleta Do Bandeirantes Falta Para o Bandeirantes O levantamento Tira B Aí Danley Vem buscar aqui atrás Tentou devolver o Danley Brigou o Danley Na bola Chegou o Raul A sobra do Bandeirantes A bola vem tocada Atrás Vai o Nielson 29 Vai lá O corte do Fabrício Na sobra Aí Aí o PC Vitou a saída Droga na perna É do Nielson Ganhou o lateral Lateral Para o Veloz Olha o Nielson Chegou Raul Deu o toquinho Para o Fabrício Inteligentemente O Fabrício Abre lá Com 29 Curtindo Uma de lateral 29 Olhou o lançamento Lá para o Tio Cinho Passou É para o Nita Vai chegar o Nita Tentou a preguiça Vai entrar Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Veloz É de Darlay 18 18 minutos Do primeiro tempo Lançamento Do 29 O Nita Acreditou Na jogada O preguiça Saiu do gol O Nita Deu um tapa Voltando Darlay Chegou lá Para meter Para o fundo Da rede Está aberto O placar Um Para o Veloz Zero Para o Bandeirantes Da nova saída A equipe Do Bandeirantes Aí o toque No meio Fabrício Dá o bote Tenta roubar Essa bola O Bandeirantes Sai mal Olha lá O Nita Vai passar No comando O Nita Bateu Para o gol Preguiça Faz a defesa Aí o Cleito Ajeitou Essa bola A bola sobra No medalha Medalha Tentou A cavadinha Na frente Para o Nita Falta Falta Para o Veloz 1x0 Veloz Madrid No jogo Vamos lá Para a cobrança Da falta O B Está na bola O Raul Também Aí o B Ele e o Raul O Raul Saiu Vem para a cobrança Lá vai o B Do meio Da rua B Quicou Essa bola O zagueiro Tirou Pediram Toque Tirou A zaga Aí o Fabrício Briga Vai chegar O Cleito Aí volta Raul Ganhou Essa bola Vem 29 Vai bater Para o gol Bateu Para fora A caída O Cleito Está no chão O 29 Não pegou Legal na bola E o jogo Está parado Levantou O Cleito E agora sim O tiro de meta Vai ser cobrado Vamos ver como se comporta O Bandeirantes No jogo Medalha Desviou de cabeça Chegou no 29 Bola saiu Aí o Nielson Sai da área Vem buscar o jogo É bom centroavante É forte É brigador Bola volta para ele O B No pé de ferro Vai Chuta na frente O Bandeirantes Vai saindo pelo meio Veloz morde Tenta Ganhou a bola A disputa A bola vem no meio Vem Gilcinho Olha o toque No Raul Aí jogaram o Raul No chão Falta para o Veloz Jogo parado O Raul já estava sentindo A perna Desde o início do jogo E agora é alguma Coisa ali no ombro E aí bengalão Jogo parado Quase 22 minutos Desse primeiro tempo Vai saindo agora Com problema no ombro Ali o Raul Então eu sei que não seja Nada grave A gente sempre prima Pelos atletas Para que não tenha Nenhum problema Mas aparentemente Mas aparentemente Com muitas dores O Raul 29 na bola 29 Do meio da rua Bola vem Corta A zaga do Bandeirantes Cleito Tentou de bicicleta E a bola saiu Lateral Lateral para o Veloz Aí o lateral cobrado Vem o Nita Ajeitou de cabeça A marcação aperta Sobrou no Gilcinho Ele deu um tapa Passou o pé em cima da bola Para lá Para cá Trouxe voltando Falta no Gilcinho Falta em cima dele O juiz já está Com o cartão na mão E deu o cartão Amarelo Falta para o Veloz Veloz abre o placar E equilibra as ações Do jogo Raul na bola Bola parada Autorizado Raul fez o levantamento O Gilcinho de cabelo A bola passa lá A direita do goleiro Preguiça Tiro de meta E o tiro de meta Já foi cobrado Bandeirantes Se lança ao ataque 29 protege E o Rafael Faz a defesa Aí o goleiro Rafael Cajá Com a bola Carinhosamente Apelidado Pelos amigos Mas agora A bola ficou inteira Para o Bandeirantes Olha lá Troca de passes Vem chegar o Nielson Ele vem buscar Está saindo muito Da área o Nielson Está saindo muito Do habitat dele O habitat dele Natural É lá dentro da área A bola pegou lá E no medalha Que já caiu imediatamente O B volta para o jogo E o medalha Está no chão 25 minutos Do primeiro tempo A medalha continua no chão O capitão do Bandeirantes Vai lá o Gabriel Para botar uma pressão Também Está dizendo Se está mal Tem que sair do campo Professor O tempo passa Já estamos com 25 e 30 Agora sim O jogo vai ser reiniciado Lateral Está bem o medalha O lateral vai ser cobrado O Bandeirantes Chega É para a disputa Lateral Veloz Lateral para o Veloz Aí o medalha Joga na frente A bola não chega Para o B Vem o Fabrício Vem na dividida O Raul Não achou Voltou no Nielson Deu tapa Chega 29 e trava Em cima do Nielson Agora o Nielson Fez falta Falta para o Veloz 1 a 0 1 a 0 Primeiro tempo Acompanhamos hoje Já a classificação Do Red Bull Para cima do Criciúma Por 2 a 1 De virada Vai chegar o Gilcinho Briga pela bola Melhor o Gabriel Fica com a sobra Aliás o Bandeirantes Fica com a sobra Vai tentar esticar Lá pelo outro lado É o Bandeirantes Saindo no jogo Saiu a bola Saiu a bola É lateral Veloz Vai tirando aqui Vai tirando Vai tirando Aí o medalha Cobrou o lateral Vem o desarme Da marcação Vem o Danley Buscar aqui atrás Medalha Tentou devolver Aí o Danley O autor do gol do jogo Medalha Briga Aí o lateral É para o Bandeirantes E tem pressa Bola para o Veloz Aí saindo o Bandeirantes O Nielson Onde o Nielson Vem buscar o jogo Aqui atrás A bola não está chegando Briga o medalha Com ele Aí o Danley Complementa Bola vem alta Vai lá o Nita Tenta botar uma pressão Vai chegar no comando A zaga corta Aí o Gilcinho Recuperou Lateral Bandeirantes Aí o lateral cobrado É o Bandeirantes Tentando chegar no ataque No comando A Belinha Puxou Ali Anda para fora Lateral cobrado O Bandeirantes Querendo o gol de empate Olha o toque Voltando Vai bater do meio Da rua Colocado Na trave Na trave A bola volta ainda Nielson Tentou Limpou Linha de fundo Por baixo O Bota para fora O Rafael Cajaco Olhou e disse Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco E a bola Beijou Traversão Quase o empate Do Bandeirantes Que segue na pressão Do ataque Opa Perimento Perimento Aqui o Rafael Ganha o tempo Que pode E o 29 Vai cobrar O tiro de metro Mateu na frente Antecipação Bola sobra No medalha Medalha Tenta o lançamento Vai chegar lá No danle Tira a zaga A bola está viva ainda Sobra do Bandeirantes Vem pelo meio Aiel Faz o corte A sobra 29 Mete a cabeça Para tirar Bandeirantes Tenta Aí a bola Vai ficar Para o 29 Bota para fora Chegamos A marca De 30 minutos Do primeiro tempo Bandeirantes Vem chegando Na reta final Querendo o gol De empate Outro lateral Aí a proteção Giro Acabou dando certo Falta 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 Para a equipe Do Bandeirantes Falta Do Gilcinho O Gilcinho Já tem amarelo Tem que se ligar Pode pintar Agora o gol De empate Bandeirantes Que já mandou Uma bola Na trave Ou melhor No travessão Amarelo Para o jogador Empurrou o juiz Empurrou o juiz Calma garoto Calma Gabriel Calma garoto Levou o amarelo Empurrou o juiz Vamos ter Calma rapaziada Vamos ter Calma Alta Alta Para o Bandeirantes Autorizada Falta Cobrar Direto Para fora Pegou muito embaixo Da bola Subiu Só Tiro de meta Aí a bola Opa Botou Vai ser expulso Está expulso O zagueiro Do Bandeirantes Perdeu o tempo Da bola Botou a mão Na bola Aí não Pai Acabou fazendo Uma bobagem O zagueiro Do Bandeirantes Perdeu o tempo Da bola Botou a mão Na bola Aí complicou Complicou A vida Do Bandeirantes Meu zagueiro Perdeu o tempo Da bola E aí apelou Né Falta Falta Para o veloz Falta Para o veloz E o Gilcinho Está lá Para cobrar Vamos lá O Gilcinho Tem a bola Para cobrar Está autorizado O Gilcinho Preguiça Soltou Pegou de novo Vai o Bandeirantes Vai tentar ligar No comando O Cleiton Chegou Medalha Vai na bola O Fabrício Pegou mal Olha o Cleiton Tentou dar o tapa Chega Paulinho Para cortar Vai ver Tentou o lançamento Bate no comando O Fabrício Tocou no Medalha Medalha Chamou o Danley Para jogar Vez a tabelinha Caiu lá Pelo lado Nita Fez o levantamento Nas costas Aqui Vai brigar Pela bola O Gilcinho Está impedido Vai ter substituição E o Gilcinho Vai deixar o jogo Vai entrar o Mike O Cleiton aqui foi sacrificado O Cleiton Para poder recompor a zaga Do Bandeirante Do Bandeirante E o Mike Entrou no lugar Do Gilcinho Que Fez umas quatro faltas No jogo Depois do Amarelo E aí o banco do Veloz Inteligentemente Toma aí O que tu queria Tirar o doce Da tua boca O Veloz Inteligentemente Tirou o Gilcinho De jogo Para não ser expulso A bola volta de novo Aí o Bandeirante Gabriel Tincó Bola batida ali Volta no comando Outro Ah valendo tudo aí Olha o lançamento De novo o Danley Vai na frente o Danley Deu o toque Deixou o zagueiro Para trás Vai para onde Limpou o Danley Passa Vai para fora Escanteio Porque teve ainda o desvio O que é isso o Danley Dribble Sensacional No zagueiro Do Danley Bateu de canhota O preguiça Ainda acabou Fazendo a defesa Ela foi para escanteio Vai lá o Raul Na bola O R8 O Veloz Madrid Que é o segundo Vem na primeira trave Outro escanteio Aí o Raul De novo o levantamento Segundo a trave Tira a zaga Essa bola está viva Fabrício Protegeu Fabrício Para fora Tiro de meta Para a equipe Do Bandeirantes Reta final Do primeiro tempo 37 Aí o Nelson Ajeitou na habilidade No peito E furou Furou Volta no comando Ainda para o Bandeirantes Pega lá Na dividida Ganhou para o El Vai na linha de fundo É o Bandeirantes Querendo o empate Tem ninguém para jogar Chegou agora o lateral Armou o cruzamento A bola vem por baixo Nielson Tira Fabrício Voltou no rebote A bola não chega a sair E o B ganha a lateral Acabou Final do primeiro tempo Um para a equipe Do Veloz Zero Para a equipe Do Bandeirantes Daqui a pouco A gente volta Para a segunda etapa Aqui No campeonato Aberto De Itapesuma 2024 Valeu meus amigos Beleza rapaziada Mexe na bola A equipe do Veloz Começa o segundo tempo De um para o Veloz O do Danley Zero Para a equipe Do Bandeirantes E o B chegou Tocou de volta Para o Medalha Medalha tentou A devolução Vai brigar Pela bola unita Sobrou no Raul Raul Fez a abertura Essa bola chegou Lá no Paulinho Paulinho cortou Por dentro De pé na canhota Ele levantou A zaga Apastou B tenta Lateral 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 Para a equipe do Veloz Aí o Raul Deu um tapa Fabrício Ajeitou Pode rolar Essa bola Rolou ao contrário Bem limpou Do lance Tocou na frente Aí perdeu Sai jogando O Bandeirantes Vem Nielson Aí o El Vai para cima O Nielson é forte Limpa o lance Na troca de passes O Bandeirantes Tenta jogar Aqui pelo lado Direito Aí no meio Medalha não achou nada Chegou 29 Fabrício Paulinho Levanta a cabeça Paulinho Procura com quem jogar O Mike se apresenta Ele toca no Mike Fabrício Pelo meio Raul Raul Enfiou para o Nito Em velocidade A zaga corta Gabriel bota para fora Tome Lateral veloz Aí o Medalha Vai fazer a cobrança Lateral Bola na área Afasta A zaga mais uma Gabriel Bota para Saiu não Não saiu Medalha Tocou no Raul De primeira Para o Nita Medalha de novo Entrou de calcanhar A bola vem reboteada Só lateral Só lateral Bandeirantes O Mark Botou para fora De novo Raul Faz o corte O Bandeirantes Tenta Tem ninguém ali Aí o 29 E o Paulinho Um atrapalhou O outro Entrou Nita O toque na frente Fica limpa Na zaga O Danley Vai lá Botar uma pressão Aí Nita Limpa o lance Tentou o lançamento Forçou Bandeirantes Tenta sair jogando Bandeirantes Com um homem a menos Finalzinho do primeiro tempo O zagueiro foi expulso Aí o Nielson Vai por baixo 29 Ali é um duelo De gigantes O centroavante Nato Que é o Nielson Contra um O zagueiro também De primeira prateleira Que é o 29 Lateral cobrado Desvio pra trás Peito Peito Disse o árbitro Vem o Nita Brigar por essa bola Aqui o Nita Tentou Limpou Bonita Jogada O Nita Deu tapa na frente Chegou por baixo Preguiça Preguiça Bota pra escanteio O Nita Fez um sassário É escanteio Pro veloz O árbitro Agora vai acompanhar Ali onde o B Vai cobrar o escanteio A bola não quer Ficar parada Agora sim B vai pra cobrança Fez o levantamento B cheia de efeito Preguiça Mete o soco Na bola A viva Volta aqui com B B tocou no Mike Mike bateu Sobrou Essa bola Tentou Darley E o preguiça Fez a defesa Tenta esticar Lá pro Nielson Chegou Paulinho Faz o corte Essa bola sobra O Bandeirantes Tenta sair pro jogo Aí o toque Foi forte ainda Vai de novo Paulinho Faz outro corte Muita vibração Muita vontade Lá do Paulinho Aí o Mike Falta no Nielson Falta E o Nielson Ficou sentindo Falta pra equipe Do Bandeirantes Autorizada A cobrança Da falta O levantamento A bola vem curta Na entrada da área Foi o Raul Sobrou Essa bola Tá viva Olha o chute Pro gol Pra fora Perde a chance O Bandeirantes Ficou acompanhando Lá o Rafael E a bola foi pra fora Aí o 29 Bate pra frente Essa bola O desvio pelo meio Sobrou no Raul Vem o B Medalha Tentou devolver A sobra do Bandeirantes Está aberta A zaga do Veloz Olha lá O corte pelo meio Ele deu um tapa Chegou Nielson Devolveu Vai Vadiária 29 na bola Sensacional Corte do 29 O Raul Que bola do Raul Que lindo A bola chegou aqui no B Ele vai no 1 pra 1 O marcador chama o B Ele limpou Cruzou na segunda trave Tira a zaga Voltou pro Raul Tentou ajeitar Perdeu Sai a equipe do Bandeirantes Mais uma vez Aí saiu errado Paulinho faz o corte O Fabrício acredita Vai lá pra disputa Aqui de mão Bola pro Bandeirantes Passamos dos 6 Quase 7 minutos Desse segundo tempo 29 mais uma Lá em cima Aí o Nita Não consegue o passe Melhor pro Bandeirantes Pelo lado esquerdo Olha lá Jogada individual Ele estica lá O 29 Chega primeiro Bate pra frente O Paulinho não Teve o domínio O Bandeirantes Mesmo com o homem a menos Vai tentando Mas agora o lateral Do Veloz Vai ter Substituição Alguma coisa Tá sangrando O atleta aqui Do Bandeirantes Tá sangrando Aqui ó Aí o árbitro Parou o jogo Tá sangrando Nesse momento O Bandeirantes Tá com 2 a menos Dividida Volta Vem o medalha Também não achou A sobra É do Bandeirantes Chegou O Raul Não achou a bola Ele vai no comando O Nielson Tá pedindo Chega Pra fazer o corte Faz o corte E bota pra fora Olha o lateral Cobrado Dentro da área Tira É de novo Luiz Fernando O Cleiton Vem pro jogo Duas modificações No Bandeirantes Ele manda trocar Com sangue Em campo Ele deixa não Pode não Vamos lá Bandeirantes No ataque Era cobrado O Cleiton Tocou a primeira Dele no jogo O corte É outro Lateral Bandeirantes Segue no ataque Ó cobrado Chega na divide Do Mike Puxar a camisa dele Ele levou vantagem Vem o Danley O Danley Vem nessa bola Avança Botou na frente O Danley Mandou seguir Mandou seguir O árbitro Aí a bola Batida na frente 29 A sobra do Paulinho Paulinho tenta o lançamento Lá vai o Nita Tem condições Mas o Preguiça ficou no meio do caminho Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Velóis É de Nita 10 minutos Do segundo tempo Lançamento Do Paulinho O Nita Foi na bola O Preguiça Foi E ficou no meio do caminho O Nita Deu uma bomba E aí O gol Tava aberto Mandou pro fundo Da rede É o segundo Do Velóis O Velóis Madrinha amplia 2 para o Velóis 0 para o Bandeirantes O Raul não gostou De ser substituído Não, hein Entrou o Guilherme O Raul Saiu o pé Da vida ali Não gostou De ter saído Não E a bola pra fora Forte ali Lateral E Paulinho Faz a cobrança Chamou o Fabrício O Fabrício Viu a passagem Do Medalha O Medalha Chega aqui nessa bola Se esforça o Medalha Evita a saída Aí o Medalha Trabalhou pelo meio Com o B Do jeito que ele gosta Bate na marcação Voltou no Fabrício Na habilidade Driblou Teu show com o B Voltou no Fabrício A em do B Briga pela bola Pegou o toque na frente Falta nele O gol De Nita Camisa Acho que ele está com a 9 Parece Nita Camisa 9 Outra bola Outra bola Essa que está murcha Essa aí Falta para o Veloz B na bola Aí B Ele está autorizado Para a cobrança 12 minutos Do segundo tempo B Autorizado Bateu direto Preguiça Faz a defesa Manda todo mundo E para a frente Preguiça Mata Essa bola Viaja O Mike Faz o corte Vem o B Vem o B Não consegue evitar A saída É lateral Bandeirantes Chegou o corte Ali no meio Do caminho A bola saiu De novo Bandeirantes Está no ataque Buscando ainda O primeiro gol Não está fácil A vida do Bandeirantes Bola chega na área O corte do medalha Vai chegar B Bate na frente Lá vai o Nita O Nita Não tem bola perdida Ele vai ganhar Do zagueiro Preguiça Salva Preguiça Sensacional O Nita Ganhou do zagueiro Vamos ver Essa chegada Do Bandeirantes Olha o toque Na entrada da área Passou pelo Cleiton Tira Paulinho Ainda chega O Nielson Deixou para o Cleiton Parou Toque de mão Toque de mão O Nita Ganhou para o zagueiro Se não é o Preguiça Era a chance Para o terceiro Tem medalha Volta mais atrás Começa com o El Devolve para o medalha Chega Fabrício Para jogar Trabalha com o B Faz o giro Inverte Lá para o Paulinho Paulinho domina Aí o toque Pelo meio Vem o Mike Mike estica Essa bola na frente O Nita Está impedido Está impedido Bandeirantes Sai jogando Pelo lado esquerdo Olha Chapelou bonito Em cima do Paulinho Aí na sequência O Mike Roubou a bola Vem o Guilherme Aí o Guilherme Ele acelera Para cima do marcador Pedalou bonito Que lindo Guilherme Passou um pouquinho Da bola Viu a entrada Do Nita Tocou voltando Olha o gol Do Velho Fabrício Tira a zaga Gabriel salva Valeu Salvou Aí o Cleiton Pisou Caiu na bola Ele briga A sobra ainda Aí prendeu a bola O Cleiton Prendeu a bola Medalha Vai lá Pede desculpa Cleiton aceita E vamos para o jogo Vinte e nove Na cobrança da falta Bateu a meia altura Tira a zaga A bola volta Domínio do Fabrício Jogar fácil Aí o B Faz o giro De três dedos O Danley Tocou de cabeça Tira a zaga Mais uma Bota para fora Quinze minutos Segundo tempo Dois a zero Veloz Medalha Para o B Devolveu para ele Outro lateral Aí o medalha Chegou o Fabrício Já apresenta Devolveu Medalha Linha de fundo Tentou o levantamento Na área Corte feito Vai sobrar essa bola Com o Nita Tocou no Paulinho Guilherme acionado Chamou o Nita Na tabela Lá o Guilherme Tocou na frente Falta 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 marcada Pelo assistente Lá do outro lado O assistente Que marcou A falta Em cima Do Guilherme Pode pintar O terceiro gol Da equipe Do Veloz Tem o Paulinho E tem o Medalha Vamos ver A cobrança Da falta Autorizada A cobrança Sai o Paulinho É o Medalha Na bola Tiu para fora Tiro de meta Para o Bandeirantes Bola batida No comando Vai o 29 Lá em cima Brigou Vai o Cleiton Tentou Chica Mike Corta lá o perigo A sobra do Bandeirantes Tenta esticar De novo Mike Bola reboteada Vai sobrar aqui Por preguiça O tempo 17 Bandeirantes Outro chutão Para frente Medalha Faz o corte A bola Vem pererecando Aqui no meio Sobrou Ainda o Bandeirantes Tem a posse Aí o passe Foi errado Vai o Mike Brigar Para lá Para cá Está valendo O Juiz está olhando O Fabrício Fica com a sobra De três dedos Ele tocou no Nita O Nita Deixou para o Medalha Ganha lateral Aí cobrou o lateral O Nita Chegou Mandou Seguiu o Juiz Vem o Cleiton Deu o tapa aqui Aberto pelo lado direito Chega o Bandeirantes Perigosamente Por baixo Ele faz o corte Aí o B Tentou a ligação Para o Nita Tem condições legal Aí o Nita Dentro da área Vai bater para o gol Preguiça Sobra Preguiça De novo Guilherme Preguiça Preguiça Sensacional Três vezes Preguiça Para evitar O terceiro gol Aí começa aqui O Bandeirantes Vem pelo meio Olha o B Ganhou a bola Fez a abertura Lá para o Guilherme O Guilherme encarou Saiu da falta Linda a finta Do Guilherme Ele traz para dentro Da área Guilherme Que lindo Que lindo Que lindo É do Veloz É de Guilherme 19 minutos Do segundo tempo Jogada individual Do Guilherme Driblou o primeiro Avançou dentro Da área Deu um tapa De perna Direito Preguiça Ainda tocou Na bola Mas ela morreu No fundo Da rede Guilherme É o terceiro Da equipe Do Veloz O Veloz Madri Amplia E agora Tem algumas alterações Entrou O Guleu Entrou Deixa eu ver mais Quem entrou Entrou muita gente O Cezinha Entrou também No jogo 3 para o Veloz 0 para o Bandeirantes 20 minutos De jogo Mexe na bola O Bandeirantes Mais uma vez Começa Recomeça o jogo Olha o Bandeirantes Com um homem a menos Está esfacelado Nesse momento De jogo Olha o Guarana O Anana também Que entrou no jogo Aí o Guilherme Tentou a enfiada Lá vem O Danley Girou O Danley Tocou de lado Quis dar o gol Para o Cezinha Ali tem falta Atrás É falta Para o Bandeirantes O Danley Tentou Dar o gol Para o Cezinha E o corte No meio do caminho Aí vem o Bandeirantes 3 a 0 3 a 0 O Veloz Vai Paulinho Vai no comando Morde Marca forte O Veloz A bola tocada Lá vem o Cezinha Ele vem Na alegria Ali pelo lado direito O corte Por baixo É posse de bola Para o Veloz É o maior campeonato De vásia Do estado De Pernambuco Aqui em Itapesuma A gente agradece O nosso prefeito Zé Dirmanteca Olha lá o Cezinha Dentro da área Corta a zaga Abraçando Nossa vice-prefeita Zezé Toda a secretaria De eventos e esportes Secretário Gleidson Campeonato Que tem a diretoria De esportes Diretor Sérgio Gomes Na organização Junto com a equipe Vem de novo O Cezinha Cruzou na área Preguiça Faz a defesa E só não está maior O resultado Porque o Preguiça Já fez grandes defesas Nesse jogo Vai lá o Cleito brigou Olha a sobra Adiantou demais Aí o Rafa faz a defesa Ainda não Ganhou um tempinho O Guleu está pedindo Ele sai jogando Lá com o El Aí El Bate para frente Essa bola vai chegar Lá na direção Do Cezinha Cezinha Protege Tenta o toque Valeu Para o Guilherme Ele sai Da marcação Deu tapa Já deixou para trás O marcador Vai o Guilherme Olhou para a área Pegou muito forte O Guilherme Bateu de direita Que não é a boa Mas foi com ela Que ele fez o terceiro gol A bola Tiro de meta Para o Bandeirantes Veloz vai se classificando Para as quartas de final Do campeonato aberto De Tatsuma 2024 Vai pegar o Red Bull Red Bull que venceu De virada O Criciúma Para o 2x1 Olha lá Vai o Cleito Lá em cima O El corta mais uma Não perdeu Um a El no jogo Aliás A dupla de zaga Do Veloz É no canto O El e o 29 É aquela dupla Que é o casamento Perfeito Aqui vai descendo Cezinha Pelo lado direito Ele vai encarar A marcação Trouxe na canhota Cezinha Tentou o passe Pelo meio Chegou na área No gol Para fora Guleu Para fora O Cezinha cruzou A bola Chegou no Guleu O Guleu bateu De primeiro Não foi certo Só não pegou bem Na bola Parabéns professor Tiro de meta Cobrado Olha a viagem Aí o El Mais uma dele No jogo Vai chegar lá O Guleu Ganhou na dividida Guleu Jogada individual Tentou o giro Caiu o Guleu Brigou o Guleu Deu um tapa O Guleu Vai bater o Guleu Em cima da marcação Ganhou o escanteio Foi até o fim Como se diz o Guleu Escanteio O Danley Na bola Aí o Danley Está autorizado Levantamento Primeira trave Afasta a zaga Vai chegar aqui O Danley Para brigar Por essa bola Ganhou Ainda sobra Do Danley Ele tocou No Arana O Arana Bateu na frente Vai chegar o Guleu Vem Mike Voltou no Danley Tentou O passe Para o Guilherme Olha a chance Do quarto Escanteio Preguiça Faz grande Defesa De novo O Guilherme Entrou na diagonal Bateu Preguiça Mandou Para o escanteio Tentou Tentou Passa O passe Na frente O Nielsen Vem buscar O Arana Sai para dar O combate A bola aberta Lá pelo lado esquerdo Paulinho Na bola Por baixo Voltou Nielsen Tentou Toque Para o Cleiton Dentro da área Vai chegar Na trombada Fabrício Protegeu Tiro de meta Tiro de meta Cobrado Zaga rebate 3x0 Veloz Aí o 29 Porta mais uma Vai brigar o Danley Essa bola sobra Pisa e vai Ele foi O lançamento foi Direto para o goleiro Aí o Rafa Dominou Vai levando o Rafa Brincou com o cachorro Pegou a bola Rafael Cajá É o nome dele Sai jogando com o Fabrício O Arana é a opção Volta É Marcação chega Aí o Fabrício De 3 dedos Lançou na frente A bola chegou no goleiro Perde a dividida Lançamento Voltou Mike De peito Volta No Nielson Guleu Alta do Guleu Jogo perigoso Falta para o Bandeirantes Quem sabe Na bola parada O primeiro gol Do Bandeirantes No jogo Vou pegar minha menina Vai estar com o Nino Autorizada a cobrança Partiu para a bola Bateu Para fora Saiu à esquerda Do Rafael Cajá Tiro de meta Cobrado rapidamente Terceiro o Guleu Guilherme chegou aqui Mordendo Vem O Bandeirantes Tentando ali A aproximação Olha o toque Na frente Vai chegar no El Joga sério Dá o tapa Bota para fora Não quer saber De brincadeira Cede o lateral O Bandeirantes Tem a bola Olha o Arana Na marcação Guilherme chega também Para morder Ele passou dos dois Vem no comando O Bandeirantes Trabalhando perigosamente O Cleito A bola escapou Sobra ainda aqui Do Bandeirantes Olha o toque Tentou Guilherme Deu combate Voltou o Guleu Deixou no Arana Arana tentou O lançamento Para o Cezinha O Danley Também foi nessa bola Quase o Danley Ganhava Melhor para o Bandeirantes Tem pelo lado esquerdo O Bandeirantes Chega perigosamente 29 Já cortou Vai Mike Guilherme Arana É o nome dele Vai avançando Arana Tem espaço Tocou No Cezinha Cezinha deu um tapa Invadiu a grande Era batendo A torcida quase Era o alvo Tiro de meta Vamos entrar Já já Na reta final Do jogo Aqui na dividida Matou no peito A bola escapou O Mike tomou a frente Protegeu Ainda o Mike Ganhou o lateral Vem Guleu Vem Guleu Aí Arana Jogou no Guleu Guleu Vem receber Partiu para cima O Guleu Cortou por dentro Aí tentou O tapa na diagonal O Danley E disse Espera aí Tu entrasse agora Eu corri o jogo inteiro Caiu o Cezinha Caiu o Cezinha Aí volta o Guleu Caiu o Cezinha aqui Sentiu aqui Parece ser músculo Dá mais não Dá mais não Não dá mais pro Cezinha Músculo posterior Da coxa direita Do Cezinha Posterior da coxa direita Vai saindo aqui O Cezinha Com muitas dores E o árbitro Luiz Fernando Vai devolver A posse de bola Jogo reiniciado Nesse momento Dez homens Para cada lado O Veloz tinha Um homem a mais No jogo Agora está tudo igual Enquanto o Cezinha Está do lado de fora É o Mike Fez a abertura Guilherme Arana Aí o Arana Vai partir para cima Aí o Arana Ameaçou Tentou o tapa Na frente Foi curta a bola Para o Mike Ele vai brigar Para tentar recuperar Tiro de meta Meu amigo Antônio Malafaia Está por aqui Nosso delegado Do jogo Está por aqui Marcando presença Presidente da associação Dos árbitros Está marcando presença Com a gente Acompanhando o jogo Olha lá fora Bandeirantes No ataque O Nielson cobrou Volta de novo Nielson Na tabelinha Tenta o chute Bate no Arana Essa bola volta de novo O Arana vai dar combate Em cima dele Aí o Arana Tentou Volta para Para a lateral Nielson Nominou Distribuiu pelo meio O chute do meio Da rua Aí o Rafael Cajá Faz a defesa Trinta e dois minutos A final do jogo A Jassa jogando Com vinte e nove Vinte e nove Tocou lá para o Paulinho Paulinho na perna direita Ele chamou o Danley Para jogar Partida do Danley Partidaça do Danley Com gol Com assistência Brigando muito Até o final do jogo Danley Aí o vinte e nove Mandou de canhota O gol O Léo estava impedido E a bola ficou Com preguiça Vai em jogo Leva vantagem Do Bandeirantes Mike dá distância A bola foi lançada Pelo meio Olha a antecipação Do meio da rua O chute Só tiro de meta Amanhã teremos Na Arena de Botafogo Uma e meia da tarde Independente Botafogo Clássico amanhã Na sequência Tem Fantástico Fantástico e Chelsea Vai Guilherme Vai Guilherme O Danley limpou o lance Vem com ela Dominado o Danley Esperou a passagem Do Guilherme Ele volta Começa Paulinho Paulinho com a bola Devolveu lá Para o Guilherme O Guilherme Volta Para Tenta a tabela Com o Danley Vai gastando Tempo veloz Aí o Paulinho Joga nas pernas Do adversário Ganha lateral Amanhã estaremos Na missão Em Botafogo Para fazer A cobertura Desce Opa Canetaça Do Guilherme Outra fita Tentou Toque Voltando A bola do Guilherme Foi curta Faz isso não Guilherme O rapaz tem família Guilherme Precisa uma caneta Dessa em pleno estádio Faz isso não Que caneta Do Guilherme Vem o Nielson Para cima do Mike Deixou o Mike Para trás ainda O Guilherme Tentou cruzar na área Tira A sobra de bola Ainda é Do Bandeirantes Bandeirantes Tentando o gol De honra Levantamento Dentro da área O Rafael Deixou passar Caiu Mike Caiu Mike E aí Vai voltar? Professor 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 Pegou o Guleu O Guleu tentou O Guleu Vai lá Evitou de fazer A falta Aí saindo Olha o passe Errado Aí o Fabrício Tentou Aí não solta ninguém Vem Vinte e nove Vinte e nove Saiu jogando Com o Mike O Mike tentou O lançamento A bola foi forte Fica de graça Quatro Meus amigos Aquele abraço Tentou Tentou Tentou